Olá pessoal, meu nome é Thiago Bordini e eu vim hoje aqui falar sobre 5 dicas sobre privacidade e proteção a dados. Primeira delas, tome cuidado com o que você digita em formulários. Quando pede muita informação, pode ser que tenha alguma coisa errada. Segunda dica, será que aquele Wi-Fi gratuito, ele realmente é gratuito? Já se questionou sobre isso? Precisa do seu login e senha do Facebook para entrar? Terceira dica, o seu CPF na farmácia para desconto de R$1,00 vale a pena? O que ela vai fazer com essa informação? Quarta dica, duvide de promoções milagrosas. Já dizia sua avó, quando se mola demais, o santo desconfia. Fique atento. Quinta dica, vá atrás de conhecimento, busque informação sobre segurança na informação. Falando nisso, vou pedir licença porque eu tenho que ir agora para dar minha aula com o pessoal que está me esperando. Até mais!